Fala galera, Renatão da área. Hoje eu vou te ensinar pra vocês 5 passos, 5 coisas que você tem que fazer, 5 técnicas, 5 truques que você vai colocar no seu dia a dia e essa compulsão por doce que você tem, ela vai desaparecer. Essa compulsão por doce já tem te prejudicado muito, você não tá conseguindo perder peso, você tá ansioso, sua produtividade não aumenta, você só tem energia se você come açúcar. Isso não é vida, teu corpo tem capacidade de produzir energia, mas você ensinou ele a funcionar só com açúcar. Agora você vai ter que desfazer isso. Eu sei que você já tentou, eu sei que é difícil, mas eu vou te ensinar de uma maneira completamente diferente. Vem comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renatão, eu sou o Renato, né? Eu sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha, onde a gente estuda a medicina natural, a forma de como você restabelecer o equilíbrio metabólico através da natureza. Fora isso, também sou especialista em nutriendocrinologia com o Dr. Lair Ribeiro. O que é isso? A gente aprende a regular as funções orgânicas do corpo com a nutrição, seja por suplementos ou seja por alimentos. E também sou farmacêutico, já elaborei mais de 2.600 fórmulas que hoje tem no mercado. Suplementos esportivos, para dermatologistas, para ortopedia, já desenvolvemos fórmulas de todas as especialidades possíveis. Vamos lá? Mas antes, inscreva-se no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, comente aqui, eu quero ajudar você cada vez mais e comentando você pode ajudar outras pessoas. Aliás, nosso propósito aqui é servir, então aperta e compartilha aqui, compartilha com aquele grupo de pessoas que precisa de transformar, com aquele grupo de pessoas que gosta de saúde e com aquela pessoa que você ama, para melhorar a saúde dela. Nada vale mais do que a nossa saúde. Vamos lá para o primeiro passo que você vai fazer para o seu corpo aprender a vencer essa compulsão alimentar. Primeira coisa que você tem que entender antes de colocar os 5 passos. O açúcar, ele age na região do seu cérebro que estimula a produção de dopamina. Fizeram um estudo? Colocaram cocaína e colocaram açúcar. Adivinha qual os fatos? Viciaram mais no açúcar. Exatamente, eles viciaram mais no açúcar. Então hoje a gente vê que o açúcar é uma droga legalizada. Por quê? Ele aumenta muito a sua dopamina. O que a dopamina faz? Ela dá a sensação de prazer. Mas então a dopamina não é boa, Renato? A dopamina é ótima, mas na dosagem certa. Quando você usa açúcar, aumenta em 7 vezes mais. Então se você consome açúcar todos os dias, você vai viciar. Quando você tirar o açúcar, vai te dar um desespero, uma dor de cabeça, um cansaço, uma irritabilidade violenta. Então vamos lá que você vai ter que cortar essa compulsão. Ou você não vai emagrecer, ou você não vai sair da depressão, ou você não vai sair da ansiedade, tá? Porque o açúcar, ele é um ciclo vicioso. Primeira coisa que você tem que fazer é liberar a endorfina no seu cérebro. Seu cérebro precisa de outro prazer para substituir o açúcar. Olha que legal. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer, se você não faz atividade física, eu não gosto de fazer atividade física, eu não faço, eu vou te ensinar como que você vai fazer. Você vai começar com 15, 20 minutos por dia. De preferência, correndo, correndo devagarzinho. Se você não gosta de correr, andando, mas andando mais rápido. 15 minutos você não faz nada, tá? Se você já faz 20 minutos, melhorar, mas eu faço musculação, eu faço musculação, tipo, não importa. Você vai caminhar ou correr, tá? Porque nesses exercícios você não gera tanto aumento de cortisol, você gera mais aumento de endorfina. A endorfina dá prazer no seu cérebro, então você substitui pela dopamina, entendeu? É como se fosse uma droga, mas uma droga boa que o seu corpo produz. E aí você vai aprender a modular o seu cérebro com uma substância que o seu corpo produz, e não o açúcar de fora. Então você vai começar caminhando 15 ou 20 minutos todos os dias, melhor acelerado, tá? Para liberação de endorfina. A endorfina, ela vai substituir o açúcar, o prazer. Muitos viciados em açúcar andam, ou faz isso que eu falei aqui, rapidamente, aquela vontade, aquela compulsão passa. Se não fizer, não tem jeito de passar essa compulsão. Só tirando o açúcar, mas ele vai ser muito dolorido pra você, tá? Segundo passo que é muito importante. O açúcar gerou uma compulsão alimentar em você. Então na verdade é vício. Muitas vezes você não tá nem com fome, você só tá ansioso. Você precisa de regular os hormônios que controlam essa fome. Quais são esses hormônios? A leptina que tá dentro do seu estômago. Renato, fala uma forma que eu regulo a minha leptina. Você regula a sua leptina quando você faz o jejum intermitente, tá? Então você vai começar a fazer jejum intermitente. Como que eu faço o jejum intermitente? No meu canal tem um monte de vídeo explicando várias técnicas do jejum, tá? Não vou explicar certinho aqui. Mas por exemplo, um jejum de 14 horas. Você faz a última refeição no dia anterior, às 8 da noite. No outro dia, às 10 horas da manhã, você tá liberado. Esse período de jejum, você modula a sua leptina. Então você aumenta a sua saciedade. Quando você aumenta a sua saciedade, já fica mais fácil controlar aquela compulsão alimentar. E aí você também fez 15, 20 minutos de atividade física. O que que aconteceu? Sua endorfina subiu. Então aquela região do seu cérebro não tá mais pedindo açúcar. Olha que interessante, aqui começa uma modulação. Mas o quinto passo vai te libertar do açúcar. Então fica comigo, presta atenção, vai instalando todos os atos. Renato, mas minha compulsão é muito forte, tá? Como eu sou desenvolvedor de fórmulas, eu desenvolvi uma fórmula 100% natural. E o que que ela faz? Ela controla muito essa compulsão. Ela diminui essa compulsão. Então se você caminha, como eu falei, se você faz um jejum e toma essa fórmula pela manhã em jejum, ela vai potencializar a sua queima de gordura e ela vai tirar os 50% dessa compulsão por doce. Então vai te facilitar, tá? Mas nada substitui esses hábitos. Se você fizer esses hábitos, você não precisa de nada. Agora, Renato, eu quero acelerar, eu quero perder peso mais rápido, eu quero conseguir chegar no meu objetivo mais rápido. Essa fórmula te ajuda muito. Como que eu peço essa fórmula? No link da descrição tem aqui o link e eu vou deixar o número do WhatsApp. E eu tô com uma surpresa pra vocês por enquanto. É frete grátis pro Brasil inteiro. Então se você quiser, aproveita. Vamos pro terceiro passo, que o terceiro passo é muito importante. Anota aí, respira fundo aí, que o açúcar vai sair da sua vida. Você é viciado em doce. Esse passo aqui é muito viciado em doce mesmo, tá? Você não consegue ficar sem o doce. O que que você vai fazer? Você vai parar de comer açúcar. O que que eu vou fazer? Você vai comer mel. E outro doce, um chocolate? Não. Por enquanto, mel. Mel e açúcar de coco. É o único que você vai usar. Tem um chocolate que você compra pronto, tá? Que é chocolate, chocolate. Ele é com massa de cacau, com óleo de coco e açúcar de coco. Então não tem nada nele que vai te fazer mal. O açúcar de coco tem um índice glicêmico menor, tá? Aí você pode comer só esse chocolate que eu falei aqui, tá certo? O mel. Você não vai usar adoçante. Você não vai usar nada. E você só vai comer no desespero. Mas você vai fazer o jejum, que eu te ensino aí. Você vai fazer o exercício. Se você quiser tomar a minha fórmula, vai ficar mais fácil, tá? E quando der aquele desespero por doce, você vai comer uma colher de mel. O açúcar de coco ou açúcar de coco ou esse chocolate que eu falei aqui, tá certo? Isso vai nutrir. Porque o mel, eu tenho nutrientes. Eu tenho açúcar, mas eu tenho fibra. Então eu não aumento tanto a minha glicemia. Eu tenho complexo B. Eu tenho tanto de substâncias que melhoram o meu sistema imunológico no mel, tá? Mas não é legal usar grande quantidade durante muito tempo. Então não esqueça do que eu te falei aqui. Use o mel quando tiver com muita vontade. Ou açúcar de coco ou esse chocolate que eu expliquei. Agora a quarta, você vai começar a curar o vício. Por quê? Sua dopamina diminuiu. Sua leptina melhorou. Sua compulsão diminuiu. Agora você tá pronto pra começar a tirar o mel. Você vai tirar o mel. Você vai colocar uma adoçante steven. Isso é pra viciado, tá? Muitas pessoas já se libertam aí no terceiro passo, certo? Mas você é viciado, faz isso tudo que você vai tirar o vício do açúcar e continuar tendo prazer e não vai sofrer se você fizer desse jeito. No quarto passo, você vai usar stevia, tá? Que é um adoçante natural. Deu usar o stevia sempre? Não. Você vai usando pra substituir o mel agora, tá? E você vai diminuindo as gotas cada vez mais. Isso tudo você tá terminando de modular. O que acontece quando você modula o seu cérebro? Você começa a ficar mais inteligente. Você começa a ser mais produtivo. A sua ansiedade diminui e ao invés de ansiedade você tem energia. Qual que é o quinto passo, Renato? Agora começa a separar as meninas e as mulheres, os garotos e os homens. Aqui a gente começa a fazer a diferença. O que é que vai acontecer aqui? Agora, nesse momento, você vai começar a retirar o açúcar. Retira o açúcar da sua vida nesse momento. Agora você tá com stevia, você vai tirando stevia e você vai cortar o açúcar 100% por 21 dias, tá? Agora é 21 dias. Depois que você adaptou ao stevia, você vai tirando ele e aí você vai ficar 21 dias sem nada. Sem adoçante, sem açúcar, sem nada. A fórmula te ajuda muito. Mas se você fizer os 5 hábitos que eu te falei, você vai resolver esse problema. Renato, mas isso é muito difícil. Então faz o seguinte. Vai lá no Instagram e começa a me seguir. Que lá eu posto stories, eu faço live, eu posto conteúdo ajudando você. Eu já fui um viciado em açúcar. Tive depressão, transtorno de ansiedade, insônia e eu comia muito açúcar. Hoje eu não dependo mais de açúcar. O açúcar não está mais no meu dia a dia e não sofro. Não é uma coisa que eu digo, ah, mas eu fico, não tá nem aí. Eu não sinto falta mais. Eu modulei o meu corpo. Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período, uma dieta e depois não consegue fazer mais? Outra coisa que eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição pra fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas. Sem energia pra tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de, assim, a inflamação no teu sistema fisiológico, reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir, assim, a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve um infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas para você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Renato, exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, para sua tireoide, para sua progesterona, para sua testosterona. Melhorar aqui, você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui, porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.